Aquele menino até entende, tá ligado? Que ele não tem muita grana, mas por que ele aponta pra baixar o Wanderlei? Aí tá demais, aí já tá muito ousado. Já chega. Passou o domi-bit, né? Vai na ONU. Aqui ó, no meião ou aqui ó, o que vocês acham? Desce, desce. Vamos no meião então. Vou desligar aqui. Mano, fica juntinho velho, no começo é osso. Vamos lá. Tem um cara com a gente. Vou cair no teto. Tá lá embaixo. Pegou a arma já hein. Era esse maluco pô. Ah. Nossa, esse maluco pô. Cala nem as costas aqui. Ah, onde esse cara deu? Eu tô tomando alguma confusão na cara. O que bala? Mano, eu apertei duas vezes pra... Nossa, é louco. Eu apertei pra correr, o bagulho tá batendo o braço ainda. Vai embora. Tchau, Grima. Tchau. Tá pra casa do lado. Não, essa arma aqui tá impossível. Tchau, Grima. 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 Eu vou pescar esses caras tudo que eles vão ter que ir envoltado, vai ter que subir Arramei com vocês? Porra, temos uma arma pesadona Tem munição, velho Ah, atrás a gente tá de munição aqui Eu tô tão longe de vocês Tem cara no morro, tem cara no morro, tem cara no morro É eu que tô no morro Porra, chama ele sair, viado Tem cara lá, ó, eu tenho caixa de munição, quer que eu drogo pra vocês? Dropar aqui embaixo, ó Não tenho nada Vai lá que o pai foi Papai Noel agora, hein Não, vamo lá agora, quero ver agora Não, vamo lá agora, quero ver agora Pô, passa daqui que cê vai dar um pouco, velho Caiu um carro Porra, mano Da onde? Já to meio Eu não consigo nem ver da onde Gramado aí de baixo Pra estar lá na folha Ah Tá Tá subindo ninguém, filho O alvo, tô na minha amiga Ainda tem 25 Ah, ó Teu loot não tá ali, Gramo Volar, volar, amigo Tô vendo O alvo, tô na minha amiga Vem cá É Vem cá Chegando Tem cara na sacada, tá Tá Cai, desgraçado O maluco não cai Tem dois no vermelho e um na casa de trás No laranja Eu tô mirando nesse da casa de trás laranja ali ó derrubei aí ele vai tentar salvar o amigo assistência e eliminação derrubei, derrubei um derrubei um soldado inimigo por perto tá lá, tá lá tem costa, tem costa verde, tem costa verde derrubei, derrubei derrubei em cima derrubei, 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 derrubei peguei eles vão vir em roxo e aí, não vi derrubei, derrubei derrubei, derrubei ele morreu boa noite eu vou ter que subir na montanha pela por trás tem um monte de cara aqui tem ali em cima tem um cara aqui em cima pegou ele tem dois no loadout dois no loadout roxo, roxo suas costas, suas costas ah, tomei tô cego acho que tô cego filho da puta, vai cegar a mãe caixa de suprimentos atras dela tá sem bala também tem dois no loadout ele tá na cachoeira ele tá na cachoeira ele tá na cachoeira me matando os caras pra subir derrubei ah, que rico eu veria que se eu cair na caixa é uma coisa pô, caralho tem um aqui dentro ai, pera nossa você marcou o loadout tem um aqui embaixo de mim vermelho tem um aqui embaixo de mim um vermelho tem cara ai embaixo da gente eu tô totalmente carregado aqui do curso de assalto, se alguém quiser usar, ó, tem sim aqui ó, alguém tem bala de pistola aí? Não, pistola SMT, eu tô usando, tem cara aqui na nossa frente né, esquerda, é, peguei, tem mais dois chegando de paraquedas, tá tudo ali na frente, tudo aqui ó, e bem mais um, tá aqui na pedra, deu a cal, deu a cal, falou que tá na pedra, ah, na casa, qual casa, qual casa, vingou, ah, no morro, no morro, na frente, derrubei, derrubei, caralho mano, alguém tem, alguém tem bala de pistola aí? Ele tá arrestando, ele tá arrestando, no azul, no azul, no verde, azul, 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 derrubei, derrubei, derrubei de volta, tem mais um, tem mais um, tá na onde? Eu tenho caixa de munição, tá, corta, corta, corta em cima, corta em cima, corta em cima, derrubei, 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 uau, mano, essa foi boa, caralho, sem placa, eu vou rodar e vou dropar, olha o vant aqui ó, olha o cara aqui, olha o cara aqui, passando na estrada, na estrada mano, olhando, olhando ali embaixo, não, caralho, aqui na casa, cura a casa, cura a casa, droga, vou morrer, tunei? Ah, vai ficar aqui na pedrinha hein, deixa eu ver se rola, vai sim, vai sim, vai sim, vem cá, vem cá, vem cá não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vai aqui ó, caixa de munição aqui, não, caralho, quem é, quem é? Quem que tá atirando? Ah não mano, no vermelho, no vermelho, avidei, aham, tô de olho, é ecoar? Vai subir pra mim, atira nele que eu vou ruxar, desceu, desceu, não, 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 tira, 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 matei, Resta antes de botar a capa, porque os caras estão aqui ó, deixa eu falar onde os caras estão, cuidado com a laranja, tem um aqui, correm para as bolinhas aí, como é que é o nome, para os filhos, laranja tem gente, ali tá sentindo ali, só defende, eu ainda tô atrás deles, tem um cara no vermelho, tô jogando nas costas, não sei se já passou ou não, como é que é o nas costas? vai, mira, para! Tem cara aqui, tem cara aqui, sumiu, não acredito, lá na frente, na frente, quebrei dois, eu ainda tô atrás deles, o alvo definitivamente não é brigado, eu tenho um mapa, eu consigo segurar 3 minutinhos, ai sai, mira, sem munição, eu tenho caixa aqui, tem cara aqui pra gente, ah, vai tomar no cu velho, porra, isso aí foi foda, que time desgraçado, rushou dois, um x1, ele tava dentro do bagulho, tá no vermelho, um porra, que definitivamente não é amigável, nasceu, o 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